Coração, um dos órgãos mais importantes do corpo humano. É lá que moram nossas expectativas, vontades, incertezas e a felicidade. É lá que buscamos coragem para realizar nossos sonhos. E foram exatamente esses sentimentos que nos trouxeram até aqui. Quando um coração se encontra com o outro, coisas incríveis acontecem. Parcerias, transformações e evolução. Nascem novas formas de enxergar o mundo. Ainda mais, em um lugar conhecido por dar emoção a nossas vidas. Assim, a admiração entre as pessoas fica cada vez maior. Surgem novas causas, que para nós, desde 2011, é cuidar das pessoas. Até onde você iria em busca do que realmente acredita? Quem faria tudo isso com você? Essas e muitas outras respostas estão apenas aí dentro. Pois é aprendendo com a vida que você irá cada vez mais longe. O que começou em Estrasburgo conquistou Barretos e todo o continente. Dez anos de Ircá de América Latina. A paixão pelo conhecimento é o que nos move.